Trazendo uma luz para o caso Lucilene de Porto Ferreira Vanderlei contou que estava morando em uma casa de aluguel aqui em Porto Ferreira com uma das filhas e que a filha acabou voltando para Goiás porque conheceu um rapaz, casou com ele e foi morar lá Vanderlei ficou sozinho na casa, ele disse que a despesa estava muito alta do aluguel Foi por isso que ele decidiu vir morar aqui no Hotel Avenida, o Hotel da Lucilene Para o Cidade Alerta, Vanderlei declarou que o motivo de sua ida para o hotel seria que sua filha que morava com ele teria se casado e voltado para Goiás Alegou que a casa em que morava teria ficado cara para manter Na realidade Vanderlei tem três filhas, Bárbara, Manuela, Ana, Gabriela e Bruna, Rafaela Nenhuma delas se casou na época que ele alegou mentiu mais uma vez Bárbara Manuela se casou em março de 2019 Ana Gabriela se casou em abril de 2017 E a menor Bruna Rafaela nesta foto com seu primo tinha 16 anos em fevereiro de 2018 Então em 2015 tinha a idade de 13 anos Logicamente não se casou nessa idade E o motivo de Vanderlei ter ido morar no hotel em 2015 Quando foi aberto o processo contra Vanderlei Ele deveria se apresentar no fórum para audiência E não compareceu Deixou-o a casa em que habitava e refugiou-se no hotel Quem tem que comparecer em audiência para explicar a fraude que fez E não comparece em qualquer lugar do mundo Quando Vanderlei chegou aqui A Lucilene morava com o Zé neste local Na verdade os dois moravam e trabalhavam aqui Não demorou muito e eles logo fizeram uma amizade Todos contam que o Zé e o Vanderlei eram muito próximos Até porque Vanderlei durante todo o tempo em que ficou aqui no hotel Ajudava em algumas coisas aqui do local Em 2016 quando o Zé morreu naquele acidente trágico O Vanderlei decidiu continuar morando aqui Então ele fazia de tudo no hotel De tudo para conquistar a Lucilene E foi com o tempo que ela acabou criando uma confiança nele Deixou que ele ficasse aqui E foi assim que ele chegou no hotel desempregado Devendo pensão alimentícia E com uma mão na frente e outra atrás E ainda fugindo da justiça No início o Vanderlei até pagava a hospedagem Ele conta que pagava cerca de 900 reais por mês E que valia mais a pena do que ele ficar na casa sozinho De aluguel aqui na cidade Só que depois de um tempo Principalmente quando o Zé morreu Ele não pagava mais nada aqui Ele alega que fazia alguns favores no hotel Limpezas, serviços aqui mesmo A pedido da Lucilene E por isso continuava morando aqui de graça Em troca de favores na verdade Limpava os banheiros do hotel Para poder pagar a pensão no final do mês E ainda quer dizer Que entrou com dinheiro na sociedade 40 mil Com-te a quantidade que significa que ele cho Stewie Que entrou com dinheiro na família Com-te auden